Escreve essa canção Pra dizer tudo o que sinto por você Estrela da manhã Só você faz nascer um novo dia Por amor você me escolheu Pra viver uma vida A vida é mais que a em você Te sentir Bater forte o coração Por isso não posso Olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você Por um erro de coração Sei que faz de perdido perdão Oh, perdão Só quero dizer que eu Te amo e não posso mais Olhar a vida e não se ver Não, eu não posso deixar você Por um erro do coração Sei que faz de perdido perdão Não posso mais Olhar a vida e não se ver Não, eu não posso deixar você Por um erro do coração Sei que faz de perdido perdão Oh, perdão Sei que faz de perdido perdão Ai, 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 ai Valeu, banda linda! Se sair essa não ficaria tão bom, hein? Obrigado demais!